Os pelotões mirins de Picos foram beneficiados com a doação de alimentos e material esportivo da Secretaria de Educação do Piauí. Fazendo essa entrega simbólica de mais de 20 toneladas de alimento que recebemos de um convênio com a Secretaria de Educação, através da deputada federal Regiane Dias, que contempla vários pelotões mirins em todo o estado do Piauí. E Picos não é diferente, nós temos aqui mais de 300 crianças nos pelotões mirins e a questão da parte da alimentação é exatamente a parte que é mais difícil para a Polícia Militar adquirir. Por isso fizemos convênio com a Secretaria de Educação, já que nós temos aqui o policial à frente dos pelotões mirins, certo? A gente sempre trabalha a parceria com a comunidade, com os pais, com o empresário, a questão do fardamento. E dizer que esse projeto dos pelotões mirins, a gente não tem como ser realizado se não for através de parceria. Porque é algo que nós apenas estamos contribuindo a mais para a sociedade. Nós temos mais de 5 mil crianças em todo o estado do Piauí. Nós somos a única polícia do Brasil que temos essa coragem, essa disposição de tirar essas crianças da comunidade, muitas vezes de situações vulneráveis e trazer para dentro do nosso quartel. Por isso essa questão do lanche é muito importante. As 520 crianças que fazem parte do pelotão mirim aqui em Picos, hoje receberam uma tonelada de alimentos. Nós temos 10 pelotões e esses pelotões nós não tínhamos lanche. Esse lanche era um pago pelos pais, então tem muitos pais que não tem condição de arcar com esse lanche. E veio somente para ajudar, ajudar, ou seja, tinha alguns pelotões nossos que já estavam quase parando por falta de lanche. Mas com essa ajuda, que será todos os meses, todos os nossos pelotões permanecerão. Hoje será entregue a quantidade para 10 pelotões. Eu posso dizer em termos de peso, dá mais de uma tonelada de alimentos. Então são alimentos dados por nutricionistas. Nós entregaremos todos, aqui tem hoje 3 pelotões que iriam de se lá. Tem aqui todas as coordenações e lideranças comunitárias destes pelotões que estão aqui hoje para receber. Então essa data de hoje será marcada porque no próximo mês virá outra carrada. O objetivo do Pelotão Mirim é integrar a sociedade, estimulando o respeito ao próximo e trabalhando preventivamente na diminuição da criminalidade praticada por menores. Essa alimentação chegou realmente em boa hora porque era uma das nossas dificuldades. Porque qualquer atividade que você vai fazer direcionada para criança e adolescente carente tem que ter um suporte alimentar. E graças a Deus, hoje nós estamos com essa dificuldade solucionada. Para os líderes e crianças, essa ajuda chegou em boa hora, estimulando ainda mais a participação dos jovens no projeto. A gente recebendo essa merenda é claro que vai facilitar muito, porque muitos pais trabalham com famílias carentes. Muitas vezes eles não têm como ajudar. Mas aí, vendo essa merenda, é claro que isso só vai engrandecer o nosso trabalho. É um custo a menos que a gente vai ter para o nosso pilotão. Melhorou porque agora, além de a gente te dar, vai ter o lanche. Não precisa mais trazer de casa. Não precisa mais trazer de casa.